E você ligado no Premiere em todo o Brasil, não é apenas uma Série B, é uma B-zona. Esse ano de 2022, o Grêmio recebendo a equipe do Guarani, nossas câmeras passeando na belíssima Arena do Grêmio, na cidade de Porto Alegre, 27 graus a temperatura, os dois times no aquecimento, esse é o vestiário do Grêmio, o Grêmio ainda não marcou o gol na competição, empatou com a Ponte Preta em Campinas, perdeu para a Chapecoense, jogando em Porto Alegre. Mas o Grêmio é o imortal e o Roger espera mais do que nunca conduzir o time gremista de volta à elite do futebol brasileiro. Feriado! Mas o Fernando Becker está trabalhando, meu amigo. Vai trazer detalhes e informações do time do Grêmio. Do outro lado é o Matheus Trindade, que vai falar do Guarani. E aí você vai vendo a camisa de número 2 do Bugri Campineiro, que completou agora no início de abril 111 anos. O time do Guarani, comandado por Daniel Paulista, está dirigindo a equipe desde o Campeonato Paulista desse ano de 2022. Diego Souza está ali, hein? Diego Souza está treinando com o Mauri. Pela primeira vez, Diego... Dinei, na minha época, não. Pelo amor de Deus, né? Se fosse... Vai você. Vamos ver essa bola. Já se mandou para jogar no Biel. Biel dominou, trabalhou com o Diego Souza. Ajeitou, bateu para o gol! 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 A equipe do Grêmio com o Bitello chega a pé direito, bateu para o gol! Bateu quente para a consta. Passa a pé da direita, levanta a cabeça, vem cruzamento, vem bola para a área, vale em cima, soltou a bola, sobrou, tem a chance! Frio fazendo individual, joga na área, vem a chance, tem defesa, tem rebote! Ali, sempre há perigo, arbitrário autoriza, Diego pede, Bruno, investiu, chegou, trabalhou na área, rolou para o Júlio! Para o Nicolas, chegou, calibrou para o Diego Souza! Gol! Saudade, partiu o Biel, partiu o Biel, trabalhou como ele, esta em defesa! Esse pisão aí, ele deu sorte que não rasgou, viu? Porque se rasgar ali, no caso de Benítez tem muito, mas como vai você? Vamos ver essa bola, o Nicolas invadiu, pega isso! Da defesa, a cobrança, é do Nicolas, pé esquerda na bola, a bola viajando, subiu, Diego Souza! Um, dois, três, Diego Souza! Um, dois, três, Diego Souza! Gol! Ele desarmou e agora ele está na cara do Gol, Bitel no pé direito, com os nis que pega mais uma! Daçante põe a bola para trás, pegou! Muito Guarani, teve momentos do jogo que foi melhor, já se manda, já partiu o Diogo, o torcedor está confiando nele, aí o Diogo chegou na área, pé esquerdo do Diogo! Ele ganharam 10, o Diogo joga a bola!